Fala galera, tá valendo, tá na área e hoje a pauta aqui do tá valendo é uma pauta diferenciada. Não é caminhão, não é implemento, mas é sim máquina agrícola. Estou aqui ao lado de uma colhetadeira da Massa Infection. Você sabe o que é uma colhetadeira? Você sabe como ela funciona? Pra que que serve? E aí, Zé, quem é que pode adquirir uma? Você sabe que você tanto pode ter uma colhetadeira como também pode fazer dinheiro com ela? É isso mesmo, você vai ficar por dentro desses detalhes agora aqui no Tá Valendo, seu canal de variedades. Roda a vinheta! Tá Valendo com o Zanato Furtado, oferecimento Sequipe, solução completa para a sua frota. Tá Valendo com o Zanato Furtado, oferecimento Sequipe, solução completa para a sua frota. E olha, galera, quem vai me ajudar a apresentar essa super máquina aqui é o meu amigo Eduardo Moreira, ele que é supervisor de vendas aqui da Sequipe Massa Infection. É isso aí. Eduardo, tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Zé Neto? Tudo jóia, cara. Que máquina, hein? É. Zé Neto, essa é uma colheitadeira nossa, modelo MF5690, não é? É uma colheitadeira com um motor de 225 cavalos, a GCO Power. É a única colheitadeira hoje do mercado, Zé Neto, que é uma colheitadeira multicrope. O que seria a colheitadeira multicrope? A colheitadeira multicrope, Zé Neto, ela é uma colheitadeira que tanto ela é arroizeira como é uma colheitadeira para grãos. Ou seja, você quando vai comprar uma colheitadeira, você tem que especificar ao consultor de vendas se você vai querer apenas para colher arroz ou arroz entre outros grãos, é isso? É isso mesmo. E atenção, turma, a capacidade interna dela de armazenamento de grãos durante a colheita é para 5.500 litros de grãos. No momento do descarrego, ela chega a descarregar 86 litros por segundo. Ou seja, basta um minuto e quatro segundos para estar completamente vazia e pronta para novamente iniciar a colheita. Vocês estão vendo ali aquela tipo uma canaleta, mas ali na verdade é uma torre, não é isso? É uma torre de descarregamento. Uma torre de descarregamento aonde no momento que ela está em operação no terreno, ela pode muito bem armazenar todos os grãos internamente, como também ela pode estar descarregando diretamente no caminhão que for acompanhando ela. A motorização dela, ele é o modelo AGCO Power de 225 cavalos de potência. Esse motor é a diesel, ele não utiliza arla. Detalhe, turma, o câmbio de uma colhetadeira como essa daqui, ela utiliza câmbio hidráulico de três marchas à frente e três de ré. Outro detalhe e curiosidade é que na primeira marcha à frente, ela roda de 5 a 6 km por hora. Na segunda marcha, de 17 a 20 km por hora e na terceira marcha, ela atinge a velocidade máxima de até 30 km por hora. Esta de 30 km, ela é utilizada no momento de deslocamento dela no asfalto, saindo de um terreno para o outro. Agora, outra curiosidade é que tanto essas velocidades, elas servem tanto no sentido para frente como de ré. Parte traseira, a parte traseira, você tem aqui as lanternas, luz de posição, seta e ré, ok? Aqui na parte de trás, você tem aqui a parte do expurgo, né? Quando ela colhe lá na frente, ela faz a separação do grão e aqui nessa parte de trás, aqui nessa traseira aqui, ela lança, ela expurga toda a palha. Pneu traseiro, aro 26, dianteiro 32, olha só que pneuzão, hein? Para quem não sabe, toda a carcaça aqui da coletadeira, parte dela é chapa de ferro e a outra parte aqui embaixo, no caso da massa sem ferro, ela é feita de fibra. Onde você tem acesso, abre aí, Romulo, por favor? Onde você tem acesso aqui, toda a parte mecânica dela, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui passa toda a parte de tubulação do hidráulico, né? É, Zé Neto, isso aqui é o sistema de trilha, de separação e de limpeza da máquina. É o sistema de separação do grão, não é isso? É, o sistema de separação da palha para o grão. Bacana. Bateria 12 volts, aqui a chave geral, correto? Correto. Temos aqui um botão de luz, de iluminação, caso você vá fazer alguma operação, algum serviço de manutenção à noite, você tem luz disponível para cá, ok? Onde é que é guardado, Eduardo? Onde é que é guardado a parte dos grãos aqui nela? Porque eu imagino que esteja aqui embaixo. Aqui embaixo ou mais em cima? É mais em cima, Zé Neto. Aqui, como você pode ver, nós temos um tanque de armazenamento de 5.500 litros. De grãos? De grãos. Independente do que seja, arroz ou feijão? Arroz, feijão, sorgo e milho. Bacana. Pessoal, quero ressaltar mais uma vez que essa coletadeira aqui, especificamente, ela é para vários tipos de grãos. Do arroz a outros. Porque existe a coletadeira específica para apenas arroz e arrozeira, não é isso? É isso mesmo. Seguindo aqui na lateral, temos aqui o acesso à cabine. Hoje, praticamente, todas as coletadeiras, elas são cabinadas, vamos já mostrar para lá, onde você tem aqui a escada de acesso e essa parte aqui que você recolhe, né? No caso, quando entra em operação, para não vir atrapalhar o momento da colheta. Essa coletadeira aqui, pessoal, ela está incompleta aqui, porque está faltando uma parte aqui na frente, não é isso, Eduardo? Zé Neto, é a plataforma. A plataforma é o que vai dizer qual é a capacidade de colher a cada passada dela, a lavoura? Para você ter ideia, a plataforma, Zé Neto, se for na lavoura de arroz, a máquina arroizeira, ela vai pegar uma plataforma de 18 e 20 pés, caracol rígida. Se a cultura do cliente for soja, sorgo, ela vai pegar uma plataforma de 18, 20 e 23 pés. Se a cultura do produtor for milho, ela vai pegar uma plataforma de 10 linhas com espaçamento entre linhas de 45 centímetros. Ou seja, quando você vai comprar uma colheitadeira, você compra ela completa ou você compra ela mais as plataformas? Você tem a opção de já vir de fábrica com a plataforma ou como você tem a opção de comprar só a sua colheitadeira? Bacana. E mostrando aqui para vocês, pessoal, olha, na parte ali de cima da cabine, temos a parte de iluminação, tanto de farol alto, farol baixo, luz de posição, seta, temos aqui também farol auxiliares. Pessoal, esse outro lado aqui, o lado direito da colheitadeira, ela também é aberta, você tem acesso. Você vai ver aí, aqui você também tem acesso na hora da manutenção de um eventual conserto, alguma manutenção preventiva mesmo, você tem todo o acesso aqui nessa parte lateral. Essa parte aqui de baixo, o que funciona aí dessa proteção? Zeneta, aqui está localizado o nosso sistema de elevadores. Depois de feita a trilha da máquina, o grão todo vem através desse sistema de elevador que coloca no tanque de armazenagem. E aqui está localizado o tanque de combustível da máquina. Ah, está aqui, o abastecimento é feito por aqui, né? É. Ok. Agora, pessoal, vocês devem estar doidos para saber. Zé, mostra a cabine dela. Eis aqui, turma, a cabine da colheitadeira Macei Ferguson. Eu, particularmente, nunca tinha entrado em uma cabine de uma máquina como essa daqui, a colheitadeira. E, ao contrário das máquinas mais antigas, ela já é uma máquina que você trabalha praticamente com joystick também, né? Uma espécie de joystick aqui, né? É isso mesmo, né, Neto? Ela já vem com joystick. Olha só que bacana, turma. É uma cabine com ar-condicionado, ela já vem com preparação para som, caso você queira colocar um somzinho, uma música para tocar, e no momento que você estiver trabalhando, é possível. Tem luz, tem iluminação direcional aqui, ó. Você pode regular. De cabine, tem esse parasol. Saídas do sistema de ventilação de ar-condicionado, ok? São três e três, seis saídas. Botões de iluminação, os controles de iluminação, todos aqui posicionados, ar-condicionado, certo? Aqui é onde você colocaria o som, ok? O volante, ele tem esse apoio aqui para você, no momento da operação, poder utilizar. A velocidade média, geralmente, dela durante a colheta, fica em torno de onze quilômetros por hora, turma. Aqui do lado direito, Eduardo, isso aqui é o comando de que, exatamente? Aí vai estar o comando frente, ré, da máquina. Ok. Ó o câmbio aqui, turma. O câmbio para frente, né? Três marchas frente, três marchas ré, ok? Botões também de controles, aqui também na lateral. Temos aqui um porta-garrafa, um porta-copo, certo? Ali embaixo, freio e acelerador, ou acelerador aqui na mão mesmo? Acelerador na mão. Acelerador na mão. No caso, aqui mesmo? Tá. Aqui mesmo é o acelerador. É bem curioso, pessoal. Tem um apoio aqui para os pés, né? Pés. Freio aqui embaixo. E olha, turma, aqui do lado direito do motorista, temos ainda esse monitor aqui com o C1000, que é o programa da própria colhetadeira, onde você faz a configuração do tipo de grãos que você vai estar fazendo a colheta, de acordo com a configuração da plataforma que você atrelou à colhetadeira. Então, aqui você tem todo o acesso ao mecanismo de funcionamento do equipamento. É muito interessante. É a tecnologia embarcada hoje em uma colhetadeira massa e ferro de som. Se vocês gostaram do vídeo, eu tenho certeza que vocês ficaram curiosos para saber preço. Preço de uma colhetadeira como essa aqui e formas de aquisição. Mas antes, Eduardo, é fato. É fato. E é importante a gente frisar para o nosso amigo internauta, seja você produtor rural ou não. Meu amigo, quer fazer dinheiro? Você não é obrigado a ser produtor rural não, não é mesmo, Eduardo? Sem dúvida. Se você tiver uma máquina como essa daqui, na sua cidade aí, no interior, você pode estar locando. Ou você mesmo está operando ela, né? Vendendo o teu serviço de colheta, não é isso, Eduardo? Perfeitamente, Zé Neto. Hoje, o mercado do agronegócio está aí, aberto para todo mundo. Não só para o produtor rural, mas sim para os locadores, para as empresas de locações. Exatamente. Se você, por exemplo, você tem o seu terreno, você tem a sua lavoura, você tem uma máquina começando aqui. Poxa, Zé, mas eu vou trabalhar com ela em determinado momento. Tem problema não. Você faz a sua plantação, depois da sua colheta, você já sai nos terrenos vizinhos, já locando a tua máquina. Para você que tem interesse em como adquirir uma máquina, vem nessa equipe, entra em contato conosco, nossa equipe zap. Zero operadora, 85, 34, 44, 44, 44, você liga ou passa a mensagem no WhatsApp. Se o pessoal de imediato não atender ou não te responder, aguarda que no horário comercial o pessoal vai te retornar e você vai saber preço e condições de aquisição de uma máquina começando aqui. aqui no Ceará, pertinho de Fortaleza e Morada Nova, essa aqui já tem endereço certo. É isso? Perfeitamente, Zé Neto. Está esperando o quê? Está valendo com o Zé Neto Furtado, oferecimento... Sequipe, solução completa para a sua frota. Perfeitamente, Zé Neto Furtado, oferecimento... Perfeito, superação completa para a sua frota.